Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já estamos aqui no dia 3 de janeiro de 2022, gente. Já era pra mim ter gravado aí antes do ano novo, mas nós fizemos ano novo na minha casa, então, foi uma correria daquelas. Não consegui nem ver crochê e não consegui gravar, gente. Então, hoje eu consegui, hoje é segunda-feira, já vim finalizar aqui com vocês o vídeo da última produção do ano de 2021, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisa Crepaldi, tá? Meu canal é sobre crochê, tô sempre postando todos os trabalhos que eu faço, não deixo de gravar um. Eu mostro aqui pra vocês, tá? Tem playlist no canal com bastante vlog de crochê mostrando os trabalhos, dando informações, os valores que eu cobro, peso do tapete e tudo mais. E também tem playlist de videoaula, tá? De tapetes. Vocês dão uma olhadinha aí no canal que tem o conteúdo aí já, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar mostrando aqui o que que eu fiz, tá? Nessa última produção aí. Já tá postado tudo lá no meu Instagram, tá? Pra quem não me segue lá, quiser visitar meu Instagram, é arroba Elisa, com S, 2A, Crepaldi. O link vai tá na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E também tem o link da minha página do Facebook, tá? Caso você não tenha Instagram, também posto tudo lá na minha página. Bom, vamos lá, então. Olha, vou começar aqui pela ordem que foi feito, tá? Esse tapete aqui, eu cheguei a mostrar o centro dele no último vídeo. Faltava eu fazer o bico. Então, eu vim mostrar ele aqui pra vocês prontinho. Olha. Esse trabalho que eu fiz todos ali, provavelmente, foi tudo da semana passada. Não tô lembrada, mas foi tudo da... É, foi feito em uma semana. Olha que lindinho, gente. Eu anotei as informações todas aí que eu ia passar pra vocês. Esse aqui, gente, é o tapete econômico. Que tem videoaula no canal da Pathy Kelly Crochê. Tá? E eu vou tá deixando o link dele aqui na descrição do vídeo também. Pra quem quiser confeccionar esse tapete. É uma delícia de fazer, gente. E ele é muito econômico. Parece que não... Isso que eu gosto nele. Os tapetes econômicos que a gente vê, a maioria é ponto aberto, assim, sabe? De telinha. Tem gente que não gosta porque não preenche, né? Ele fica muito leve. E esse daqui, ele é... Ele tem bastante parte fechadinha, né? Então, não dá a impressão de ser buraquento, assim, né? Ele é bem bonito. E dá pra aumentar. Que nem a gente faz o centro dele. E aí, eu fiz... Gente, ele fica lindo numa cor só também. É que aqui, nessa produção que eu fiz, da semana passada, foi tudo com sobrinhas de barbante. Eu não abri nenhum barbante novo. Foi tudo sobra. Então, eu quis aproveitar aqui e mesclar umas cores que mais combinam, né? Que é o marrom com bege. Eu gosto daquele bege mais escurinho, tipo aqui da coxa, da cama. Mas, eu tinha esse aqui, é tipo um nude, né? Não sei, cada marca é um nome, um K aqui, não sei. Esses dois aqui, ambos, é da marca Olímpia, barbante Olímpia. Eu usei o barbante número 6 e agulha 3,5 milímetros. Ele ficou no tamanho de 46 centímetros por 70. Mas, como ela explica lá no vídeo, dá pra aumentar aqui, ó. Ou você pode fazer mais carreira aqui da parte do centro, de pontos fechados. Só respeitando os aumentos aqui nesses motivos, né? Cada motivo desse vai um aumento. Ou a gente faz aqui, mais carreiras aqui, ó. Também respeitando os aumentos na curvinha. Então, dá pra aumentar aí de boa ou diminuir. Caso queira menor, é só fazer uma fileira menos dessa e uma menos dessa aqui, né? Então, dá pra improvisar aí. Ele ficou pesando 269 gramas, cada tapete, tá bom? Isso é nos meus pontos, tá? Depende da tensão de ponto de cada uma. Pode ficar mais pesado ou mais leve. Então, ele foi feito o parzinho. Como eu já disse em quase todos os vídeos, quando eu faço pronta entrega. Que eu faço parzinhos de tapete. Raramente eu faço tapetinho avulso, porque é mais difícil de vender. Quando eu faço tapetinho avulso, eu faço tipo uma promoção. Eu junto três tapetinhos e faço kit, né? Um pouquinho mais barato. Que pra facilitar um pouco a venda. Quando não vende também, eu pego pra mim. Ou dou de presente. Minha casa, a maioria dos tapetinhos é feito com sobrinhos de fio. Então, esse foi um, tá? Valor, 60 reais. Tô pedindo aqui, tá bom? Porque aqui é difícil de vender, tá? Eu sei que vale mais. Mas a gente tem que seguir o que é a nossa região, né? Aqui na região interior de São Paulo. Eu moro em Catanduva. É esse o valor que as crocheteiras pedem. Já é complicado vender. Imagina se eu aumentar o preço. Depois eu fiz esse aqui. Deixa eu ajeitar, né, gente? Porque o crochê é assim. No número oito, a gente joga e ele fica, né? A maioria. Mas o número seis, ele é mais levinho. Olha, gente, que fofura. Ficou uma delicadeza, né? Ai, eu amei essa combinação de cor aqui. Aqui, olha, eu ia fazer no pink. Mas aí, eu vi o verdinho. Eu falei, ai, o verdinho vai chamar mais atenção. Vai ficar mais bonito. Então, eu fiz assim. Aqui, ó, é o rosa bebê. Rosa médio. O verde abacate. O branco. É tudo barbante olímpia, tá? Ó, o verdinho mesclado, barbante olímpia. O rosinha também, barbante olímpia. Então, esse tapetinho aqui, gente. Esse modelo de tapetinho é tapete dual color, tá? Coloca aí no YouTube. Eu não vou pôr videoaula, link nenhum. Porque tem muita videoaula e eu não fiz ele por videoaula. Eu já tinha ele de cabeça. Quando eu já faço, né? Eu pego a própria foto minha que eu já fiz. E vou copiando pela foto. Então, se vocês põem no YouTube tapete dual color de crochê, vai aparecer várias videoaula, tá? Aqui, ó, como vocês veem. Eu fiz ele com cinco motivos de quadrado de assim. E de assim foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, foi dez quadrado aqui. Cinco de assim. Aí, eu passei uma carreirinha aqui do branco. De quadradinhos. Passei uma só de quadradinhos, ó. Um ponto alto, uma corrente. De ponto alto, uma corrente no verde. E depois, eu passei o bico. Ele ficou medindo 45 de largura. 45 centímetros. Por 67 centímetros. Aqui, eu faço qualquer florzinha pra pôr, tá? Essa daqui eu já tinha de cabeça. Eu nem sei o nome dela. Mas, é uma florzinha bem comunzinha de oito pétalas. Que eu fiz pra pôr. Aí, eu prego, tá? Eu costuro com o próprio fio verde. Eu nunca colo. Não confio. Então, eu prefiro costurar pra mim não ficar desconfiando depois que eu vou receber reclamação. Gente, já ouvi falar de muita cola boa. Mas, eu não vou testar. Não tenho coragem. E ele ficou pesando 316 gramas. Tá? Eu fiz dois também. Com um pouquinho mais pesado por causa da flor, né? Mas, é pra aproveitar as sobrinhas mesmo que eu fiz. Se desse, eu ia fazer até a passadeira. Pra formar joguinho de cozinha ou de quarto, né? Mas, não deu. A linha não deu. Aqui, gente. Costumo pedir 70 reais, tá? No parzinho. Agora, eu fiz outra aqui, ó. É... Do mesmo modelo. Só que sem florzinha. Olha. Mesma quantidade de ponto, tá? Eu mudei aqui... Não, não mudei. Não mudei o bico. Só mudei a parte aqui, ó. Aqui do verdinho. São pontinhos abertos antes do bico. E esse aqui, eu segui fazendo quadradinhos. Igual o de baixo. Aqui, eu usei barbante vermelho. Esse é da marca Eco Brasil. Preto também, da Eco Brasil. Aí, tem um restinho aqui de marrom claro, né? Caramelo, bege. Nem lembro que nome que era, né? Na etiqueta. O cru. E terminei com o vermelhinho. Ele ficou medindo 45 centímetros por 66 centímetros. E ficou pesando 294 gramas. Vocês viram que até agora, o que ficou mais leve foi esse aqui, ó. Aquele oval. E ele ficou maior. Ele ficou 46 por 70. E ele foi o que ficou mais leve. Olha só pra vocês verem como é econômico, né? Esse aqui, eu fiz dois. Eu gostei da cor, gente. Combinação legal, né? Então, ficou dessa forma aqui. Como não tem florzinha, é 60 reais o par. Esse ano, gente, pretendo ajustar o valor. Mas, eu vou esperar um pouquinho, né? Acertar umas coisinhas. Aí, eu vou ajustar o valor e esperar vender, né? Porque a gente tem que pôr sem pressa quando a gente sobe o preço. Porque não vai vender tão rápido como os outros, né? Aqui, gente, foi a última produção. Olha, ficou um pouquinho assim. Aí, a hora que acerta com as mãos... Depois que põe no chão, gente, o tapete, ele vai se acertando. A gente vai pisando. Ele vai ficando retinho. Olha que fofinho. Tinha um resto de azul. Eu, particularmente, não gosto de barbante azul, gente. Sempre que eu fiz tapete azul, ficava encalhado. Era difícil vender, vendia. Mas, demorava mais quando eu fazia essas cores aqui. Aí, eu resolvi fazer ele mais bonitinho pra chamar atenção. Fiz um joguinho de banheiro, ó. Eu não vou ter pra passar pra vocês nome. Ele tá parecido, gente, com o tapete Mari. Do canal da Josi de Paula Crochê, tá? Tapete Mari. Pesquisa no YouTube. Porque aqui, ela também junta os squares, assim, juntinho com o verdinho, assim. E vai fazendo em volta, tá? Só modifiquei. Eu acho que tá diferente do tapete Mari. É o bico. Eu fiz o bico um pouco maior. Tá? O dela, se não me engano, começa assim, ó. De cinco pontos altos, assim, pra cá. O meu, eu comecei desde aqui, ó. Com sete. Mas, vocês olhem lá que dá pra fazer pelo dela, viu? Então, aqui, eu fui juntando os... Fui fazendo squares coloridos, né? Pra juntar como azul, pra não ficar tudo azulão, ficar mais alegre. E já foi vendido, gente. Graças a Deus, já vendi. A cliente já pediu um outro jogo de banheiro pra me entregar junto pra ela. E também, ela comprou um par de tapete daquele ali, ó. Daquele oval que eu mostrei, na cor todinha azul desse aqui. Que eu mostrei na semana passada, ele no vídeo aí, pra vocês. Ela ficou com ele também. É quem gosta de azul, né? Então, foi ali o tapetinho do chão. Ele ficou mais ou menos cinquenta centímetros de largura por sessenta e cinco de comprimento. Eu não medi. Medi na hora só, mas eu nem marquei na foto. Então, foi por aí. Foi isso mais ou menos. Cinquenta por sessenta e cinco. Por aí. Aí, eu fiz a tampa do vaso. Aí, já não deu pra pôr três cores, né? Aqui, eu coloquei rosinha, amarelinho com laranja e o vermelhinho com rosa. Aí, as outras peças, eu vou seguir fazendo com essas combinação aqui, ó. Esse e esse. Aqui, azul bebê, tá? Aqui, é o turquesa e o azul royal. Tudo da marca Barbante Olímpia, tá? Até os mescladinhos. Então, aqui, ó. Tampinha do vaso. Com dois square. Aí, aqui, eu fiz a redinha pra ficar mais firme. Eu passei uma carreirinha de ponto alto. E fiz cordãozinho pra amarrar aqui. Então, foi um joguinho de três peças. E fiz aqui, ó. Lá no Instagram tem a foto bonitinha, viu, gente? Aqui, às vezes, fica mexendo o celular, não dá pra ver direito. Aí, aqui, ó, o pezinho do vaso. Fiz a olho, tá? Tudo inventando, gente. Mas, eu sei que tem. Quem quiser seguir lá no canal da Josi, vai ter o bem parecido, tá? Então, o pezinho do vaso ficou assim. Nesse jogo aí, ó. O tapete da pia ficou 269 gramas. O tampa do vaso, 263 gramas. E esse aqui, que é o pezinho do vaso, 212 gramas. Então, devo ter usado aí, ó. Seiscentos, setecentos, setecentos e trinta, setecentos e cinquenta gramas, mais ou menos. Um cone do pequeno não daria, né? Teria que ser um cone de um quilo, caso fosse fazer tudo de uma cor só, pra dar pra fazer ele. Então, foi isso, gente. Essa foi a produção. Estou começando uma outra ali. Vou mostrar aí pra vocês na tela. Que vai ficar pra um próximo vídeo, tá? Que eu juntei várias sobrinhas de barbante mesclado. E já até postei lá no stories, na minha... Na postagem lá. Ah, esqueci, gente, o nome. Postei no YouTube. Pra adivinharem o que que eu ia fazer, né? Não é tapete. Então, fiquem ligados aí, que essa semana eu vou estar postando vídeo no canal, mostrando o que que eu fiz com aquele monte de quadradinhos, tá? Então, foi isso, gente. Se ficou alguma dúvida sobre alguma peça, deixa nos comentários, que eu vou estar respondendo aí. Ai, eu gostaria de desejar um feliz ano novo pra todos vocês que me acompanham no canal, tá? Com muitas bênçãos de Deus, muita saúde, paz, muito amor. E que... Pensa sempre positivo, viu, gente? Sempre. Porque a positividade atrai coisas boas pra nossa vida, né? Então, é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.